O cenário repleto de dor Múveis carregadas escondem o sol E a esperança se for Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus, não tem azuleiro Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé Acerta do mal Não bante a bater Deus tá cuidando de você Dias turbulentos você enfrentou O cenário repleto de dor Múveis carregadas escondem o sol E a esperança se for Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus Olha pra Deus Não tem azuleiro Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé Acerta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você E o carinhão ao teu lado Despe uma tua direita Mas você não será atingido Refúgio e fortaleza é o Senhor Teu ponto seguro e tento de dor E o mal te sucederá E pra cá no mal te chegará No teu lado tem anjos amados Com a missão de proteger os salvos Você é um privilegiado Você é um privilegiado Então você se consiga Olha pra Deus Não tem azuleiro Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé Acerta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você Cuidando de você